Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecie o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do mundo de gelo e fogo no Apoia-se. Além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. O continente de Essos, com suas diversas e intermináveis guerras por poder, riquezas e território através dos tempos, assistiu ao surgimento de muitas companhias livres de mercenários com o passar dos anos. Algumas delas, como a Companhia Dourada, possuem uma ilibada e irrepreensível reputação. Sendo consideradas perfeitamente seguras por seus potenciais contratantes, apesar da fama traiçoeira geral que paira sobre mercenários. Já outras, no entanto, são menos dignas de confiança. E esse é sem dúvida o caso dos Bravos Companheiros, uma das mais jovens companhias do continente. Que é famosa por acolher e alistar criminosos e trapaceiros vindos de diversas partes de Essos e de mais além. E, por consequência, adquiriu uma fama tão ruim que já não é mais capaz sequer de encontrar no continente cidades e organizações dispostas a contratá-los. Nada é conhecido sobre o passado ou sobre a história da fundação da Companhia. Mas é sabido que, nos dias atuais, ela é liderada e capitaneada pelo selvagem guerreiro Kuorik Vargo Holt. Um homem alto e brutal, com uma distintiva e curiosa barba longa e estreita. O que explica as armas e as cores do estandarte da Companhia. Uma cabra negra com grandes cornos ensanguentados em vermelho, sobre um fundo branco. O animal é uma representação da cabra negra de Kuor, a principal divindade da cidade. Muito associada à magia negra e à morte, além de ser tida por homens de outras cidades como um grande símbolo de mau agulho. O que talvez ajude a explicar, pelo menos parcialmente, a sinistra reputação da Companhia liderada por Holt. Em Essos, eles são conhecidos também como os Homens dos Pés. Devido ao costume de Holt de cortar mãos e pés de prisioneiros capturados por eles. Talvez para evitar que escapem, talvez por pura vontade de fazer mal. Outro nome pelo qual são conhecidos é os Dedos da Cabra, ao menos desde que Vargo Holt se tornou seu líder. Embora seja certo que a Companhia já existia antes dele assumir a liderança. Os membros da Companhia são tidos como a Escória da Terra, vindos de todos os cantos de Essos, das Ilhas Basilisco e até mesmo de Westeros. E consistem em um colorido e extravagante apanhado de Dothrakiis, Homens das Cidades Livres, Giscaris, Soldados dos Sete Reinos e outros tantos guerreiros de má reputação. Devido à impossibilidade de se encontrar trabalho para eles em Essos, os bravos companheiros acabaram rumando até Westeros, a convite de Lord Tywin Lannister, o Senhor do Ocidente, para reforçar os números dos exércitos Lannister durante o início da Guerra dos Cinco Reis. Não que o Grande Leão tivesse algum plano ou consideração estratégica na qual quisesse empregá-los, mas apenas pretendia usá-los, conhecendo sua péssima reputação de antemão, para agirem como cães selvagens soltos sobre o território de seus inimigos, em especial nas terras fluviais, para que plantassem o medo nos corações do populacho e causassem tanta destruição quanto fosse possível. Uma vez nos Sete Reinos, os bravos companheiros continuaram tocando adiante seus meios brutais e desenfreados, de modo que adquiriram uma nova alcunha, os Saltimbancos Sangrentos, em referência à sua crueldade, ao seu total desrespeito por qualquer tipo de reserva moral ou sagrada, sendo conhecidos até mesmo por atacar septos, por assassinar a sangue frio septões e por estuprar septãs, e pelo fato de serem um grupo muito diverso e colorido, conhecido por montar excêntricos e bralos listrados, um tipo de animal incomum em Westeros, e por usarem ornamentos e vestes vindos de diversos cantos diferentes do mundo, tornando-os semelhantes a uma companhia de atores itinerantes. Contudo, tal apelido desagrada profundamente a eles, e quem quer que se preste a usá-lo diante de Vargo Holt e seus comandados, imediatamente se habilita a perder alguns de seus membros. Ou pior... Com seu ataque indiscriminado contra o povo humilde dos reinos, os Saltimbancos Sangrentos logo se tornaram inimigos de morte da Irmandade Sem Estandartes, o grupo de foras da lei liderados por Beric Dondarrion, organizado para lutar em nome do povo dos reinos contra a tirania dos Senhores Nobres, ainda no contexto da guerra. Para além de Vargo Holt, a companhia dos bravos companheiros, a quando de sua chegada ao Westeros, também era formada por... Urswick, chamado por seus companheiros de O'Fiel, o segundo em comando de Holt. Septão Ult, um religioso profano e devasso, com especial apreço sexual por garotos pequenos. Zolo, conhecido como O'Gordo, um guerreiro do Traki, foi o responsável por cortar a mão da espada de Jaime Lannister, quando o herdeiro do Ocidente esteve sob a custódia dos bravos companheiros. Qyburn, um antigo erudito da Cidadela que caíra em desgraça junto aos Arquimestres por seus experimentos com pessoas ainda vivas, considerados antiéticos. Ele foi expulso da Cidadela, o que o levou a se juntar ao grupo mercenário, e embora os Arquimestres tenham tirado dele sua corrente de mestre, não foram capazes de lhe tirar seu conhecimento, e por isso ele foi o responsável por salvar o braço e a vida de Sor Jaime após sua mutilação. Veio mais tarde a ser tomado ao serviço da rainha Cersei Lannister em Porto Real, substituindo Varys como o novo mestre dos murmúrios da corte. Shagwell, o bobo da companhia, um personagem psicótico e violento, que está sempre disposto a contar gracejos a todos que se encontrem próximos, e a atacar quem não ria deles. Pyg e Timion, dois dos guerreiros da companhia, mortos pela lâmina de Brienne de Tarth. Horsch e Dentadas, dois dos prisioneiros da Fortaleza Vermelha soltos por Ioren, que rumavam à Patrulha da Noite, mas escaparam no caminho. Se juntaram aos saltimbancos, pois seus métodos eram muito semelhantes aos da companhia, e por serem igualmente brutais. Igo, Togjoth e Três Dedos, outros guerreiros da companhia. Togjoth e Três Dedos, outros guerreiros da companhia.